Seu Andar E este corpo de violão Mexe com a estrutura Do meu pobre coração Duvido alguém Que resista a uma negra Flor e botão Seu andar é provocante Seu gingado me maltrata Sou chegado numa loura Mas tô que tô nas mulatas Seu andar é provocante Seu gingado me maltrata Sou chegado numa loura Mas tô que tô nas mulatas Uma mulata bonita Me faz eu perder a calma Inspira este poeta Que tem poesia na alma Os lábios ficam sorrindo E o coração bate palma Seu andar é provocante Seu gingado me maltrata Sou chegado numa loura Sou chegado numa loura Mas tô que tô nas mulatas Seu andar é provocante Seu gingado me maltrata Sou chegado numa loura Mas tô que tô nas mulatas Eu nasci pra ser poeta Seu andar é provocante Seu gingado me maltrata Seu gingado me maltrata Seu gingado me maltrata Sou chegado numa loura Mas tô que tô nas mulatas Eu gosto de uma mulata Duvido quem gosta Duvido quem gosta mais Porque a mim não interessa Os problemas raciais Nesse país de mesquiça As mulheres são iguais Seu andar é provocante Seu gingado me maltrata Sou chegado numa loura Mas tô que tô nas mulatas Seu andar é provocante Seu gingado me maltrata Sou chegado numa loura Mas tô que tô nas mulatas Seu andar é provocante Seu gingado me maltrata